Olá, eu me chamo Erika Milena e vou apresentar para vocês agora um pouco do nosso projeto de extensão que tem como tema Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes Dignidade, Autoestima e Empoderamento Os membros do nosso projeto são Solange Campos, a professora Aline e a professora e nossa orientadora Cláudia Lira O nosso projeto, ele busca contribuir para a formação cidadão de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade com o intuito de focar nos direitos, deveres e autoestima de cada um É uma parceria entre o IFPE Campos Afogados de Engazeira e a Prefeitura do Referido do Município juntamente com a Casa de Acolhimento João de Freitas Neto Está em execução desde 2016 e foi proposto pelo professor Tiago Gabriel O objetivo geral é contribuir com o fortalecimento da dignidade de crianças e adolescentes com o histórico de direitos violados Os objetivos específicos é auxiliar na construção de um livro autobiográfico pelas crianças e adolescentes realizar atividades que contribuam com a percepção deles e realizar exposições temáticas mensais no campus referente aos direitos garantidos em legislação Para a construção do livro autobiográfico precisamos de pesquisas bibliográficas pesquisas em sites, planejamento das atividades reuniões e a realização de atividades presenciais Para as atividades livres e temáticas precisamos de pesquisas bibliográficas pesquisas de atividades lúdico-recreativas planejamento das atividades, reuniões e a realização de atividades presenciais Para as exposições temáticas precisamos de pesquisas bibliográficas pesquisas de materiais para a confecção de base de exposição e uma troca periódica dos textos em exposição Aqui é o nosso planejamento da atividade onde tem o nome da atividade, o tema, a legislação, documento norteador etapa da atividade, descrição do material e as referências As atividades do livro autobiográfico foram o meu primeiro dia de atividades com o IFPE, músicas, filmes e livros prediletos minha rotina, tenho medo de, entre outras E as atividades livres e temáticas As presenciais foram conhecendo a turma do IFPE, jogo de boliche, nosso mural pintura, jogos de amarelinha, o lanche coletivo, o dia das crianças e as brincadeiras que estão sendo executadas esse mês de dezembro As planejadas foram robô e condutor, dado divertido, livro sensorial, FA, elefante voa e as remotas foram contação de histórias por vídeos As pesquisas bibliográficas são textos sobre direitos de crianças e adolescentes do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA e da Declaração dos Direitos Humanos As pesquisas de materiais são para a confecção de base para a exposição e as reuniões periódicas foram feitas presenciais e remotas A minha experiência com o projeto foi uma experiência única, inesquecível Gostei bastante e obrigada a todos!